Fala galera do Slack, Jeff aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal E hoje vamos falar sobre esquemas de particionamento Eu fiz uma live esses dias e falei sobre os esquemas de particionamento As pessoas se interessaram e eu resolvi fazer um conteúdo à parte, um conteúdo gravado Então vamos falar de três esquemas de particionamentos aqui Que são Nutella, o bem Nutellinha, que é o que dei esse nome aí O intermediário e o avançado O avançado é muito questão de gosto, tá meus amigos? Por que, Jeff? Porque cada um vai fazer da sua forma esse avançado Ali o intermediário e o Nutella são basicamente o que a maioria das pessoas utiliza Ok? Então vamos lá para o nosso terminal para a gente escrever Porque eu não gosto só de ficar falando aqui, eu não gosto de mostrar figura Eu quero escrever um pouco, vamos lá para o terminal Beleza, estamos no terminal e vamos fazer esses três esquemas Vamos começar com o primeiro esquema, esquema de particionamento Vamos botar aqui modo Nutella, tá? Esse é o primeiro modo Esse modo aqui galera, o modo Nutella, ele é basicamente feito aí nas distribuições Por exemplo, o Debian, o padrão, tá? E outras distribuições como o Ubuntu, o Shubuntu, como eu instalei recentemente Essas distribuições aí, eles fazem esse modelo automático, tá? Que são os modelos mais básicos que tem Fechou? No Slackware não tem isso, você vai ter que fazer tudo na mão e não tem jeito Não tem como escapar disso, tá? Mas o modo Nutella é basicamente isso aqui, ó Que é a raiz e o Schwab, tá? Tem esses dois caras aí A raiz é onde fica tudo, já fala, né? A raiz do sistema E a Schwab, ela é uma memória virtual Eu vou resumir tudo aqui Tem muita controvérsia sobre isso, de usar e não usar Em máquinas antigas, como eu utilizo muito as máquinas antigas Porque eu sou um cara meio pobre Então eu uso muito a Schwab, tá? Normalmente eu faço a RAM vezes 2, tá? Por exemplo, minha RAM é 2GB, então eu faço a minha RAM com 4GB, tá? Então olha só O mercado da Schwab, só pra você estender Eu vou falar bem resumido Imagina o seguinte A memória é uma Ferrari Ela tá correndo a 400km por hora O pau tá pegando aqui, né, cara? Porque ela corre pra caramba E aí, como a Schwab é uma memória virtual Que é ali no HD e tal O HD é muito mais lento que uma memória A gente sabe disso, né? Então imagine que quando o sistema tá no talo Usando a memória quase que tudo Ele parte pra Schwab E aí dá aquele tranco, assim Então de 400km por hora Ele passa a correr como um balho A 160km por hora Numa BR em alta velocidade Então dá aquele trancão E aí o negócio fica um pouco mais lento Então tem só esse negócio de usar ou não usar Então eu não vou discutir sobre isso Porque eu utilizo E se foda-se você acha que não é pra utilizar Eu tô nem aí Eu utilizo, beleza? Então, quanto que eu botaria nessa raiz aí, tá? Vamos supor que eu tenho, sei lá 100GB de HD Então eu usaria aqui na minha raiz 96GB, tá? E a minha Schwab 4GB Esse é o esquema mais Nutella que tem Que eu que dei esse nome, Nutella, né? E é o mais tranquilo que tem Normalmente as pessoas fazem assim O meu sistema, no momento Ele tá com o esquema de particionamento Dessa maneira aí Que é o modo Nutella Porque eu vou reinstalar o sistema e tal Então eu preferi dessa maneira aí, tá? O próximo esquema de particionamento É o modo intermediário Que daí o negócio fica um pouquinho melhor Eu já vou te mostrar o porquê Então ele basicamente é feito dessa forma O boot, a raiz, o home e o Schwab Outro eu vou te explicar já o porquê O boot tá lá em primeiro lugar O diretório boot, meus amigos É onde fica todo o esquema Do boot do sistema Todos os arquivos, né? Então por que ele vem por primeiro? Por opinião própria E eu vi que funciona Quando a gente bota o boot separado No primeiro esquema O boot fica mais rápido Então por isso que é interessante A gente botar o nosso boot separado Né? Porque ele fica um pouquinho mais rápido Não adianta Tem nem que vai dizer assim Ah, por que não funciona? Cara, de acordo com a minha experiência Funciona, tá? E é um pouquinho mais rápido sim Fechou? E o home aqui separado É pra você não perder os seus arquivos Então por exemplo Você tá ali com o Slackware instalado Você instala uma outra distribuição Né? Mas aí o Slackware ele deu pau Se você botar nesse esquema Nutella aqui Né? Por exemplo tem um sistema aqui Mais um sistema Se o sistema que deu pau Você vai perder o... Vai perder arquivos Pode dar um monte de zebra E é por isso que a galera usa o home separado E a gente pode compartilhar esse home Né? A gente tá usando o Slackware aqui E tem um home separado Eu posso dar outra distribuição Compartilhar desse mesmo home Olha que legal Então se eu excluo aqui Sei lá O Slackware O meu home tá separado Eu posso botar Um outro sistema ali em cima E o home tá separado E em segurança Esse esquema aí do home Galera Tem a galera de antigamente Eu já fiz isso também Botava toda essa árvore aí Em um HD E o home eu botava em outro HD Ou seja O home tava separado em outro HD Então a galera usava muito Hoje em dia até tem gente que usa Né? Gente que tem um pouco mais de grana aí Eles utilizam dessa forma aí Tá? Quanto de tamanho aqui no boot, Chefs? Cerca de 300 a 500 MB O 500 MB aqui é o máximo Né? Ele não ocupa mais que isso O meu boot, por exemplo Ele tem cerca Vamos dar uma olhada aqui Ele tem cerca aqui É... Deixa eu botar o S também Ele tem cerca, sei lá De 100... Ó 128 MB total Sendo que eu tenho um genérico Né? Um arquivo de configuração Do kernel genérico Do kernel rush, né? Que é o gigante E também um kernel personalizado Que eu tenho As configurações aqui Então 500 MB, cara É pra ficar É bem na gordurinha Né? Pra ficar no talo Mesmo tá mais que bom Tá? Então 500 MB tá ótimo Beleza? Então 300, 500 MB Mas eu botaria 500 MB Pra deixar na gordurinha Fechou? A minha raiz aqui Eu botaria cerca de 40 a 50 GB Isso em um HD de 100 GB Tô falando pra mim Tá? É... O meu home aqui Eu botaria a mesma coisa De 40 a 50 GB Aí dependendo do tamanho, né? Lembrando que De um HD de 100 GB Tá? Se eu tivesse um HD de 1 TB Eu ia usar muito mais aqui também E na raiz aí Teria que ir brincando ali Modelando E o meu show app Não sai do lugar 4 GB Fechou? Então teria que modelar isso É como eu falei, cara Esquema de partição É muito... Vai muito da pessoa Tá? Então não adianta você seguir Esse padrão aqui de tamanho Por exemplo Tá? O boot O boot é fixo, né? Mas a minha raiz O meu home Não adianta eu ter um padrão ali Porque vai depender De HD pra HD O meu tem 100 GB Então eu vou ter que modelar aqui Pra modelar com 100 GB Tá? Se você tem 1 TB Ou mais Aí você vai ter Com as suas necessidades Tá? E agora a gente vai falar Do modo avançado Tá? Esse modo É um pouco mais complicado Complicado com R Tá? Por que, Jefferson? Porque é o seguinte Cada um vai fazer De uma maneira aqui Tá? Ele vai acrescentar Algumas coisas Mas cada um vai ter Que ter uma maneira Ali de brincar Eu vou botar Mais ou menos Um esquema aqui Que eu utilizaria Lembrando que Tudo isso aqui Que a gente tá fazendo É pra desktop Tá? E não pra servidores Beleza? Então olha só Vou botar o modo avançado Como que seria Esse modo avançado Como eu faria O boot A minha raiz O meu home O var O TMP E o swap Vou explicar Mais uma vez aqui Então olha só Meu boot Vai ficar Cerca desse mesmo tamanho Agora a gente teria Que modelar melhor Isso aqui A minha raiz Eu vou deixar 40 GB O meu home Como tá separado Vou botar cerca De 32 GB Mais ou menos Então 75 O var aqui Que é de arquivos variados De variáveis Por exemplo Logs O esquema lá Pra upar um site O www Apache Tem todos esses caras Lá no variáveis Então Esse cara aí Eu já não usaria E por que Gerson? Porque eu não acho necessário Mas por exemplo Se você é um programador PHP É interessante você ter Esse diretório Ele separado Porque você vai usar muito Esse diretório aí Esse aqui Eu também boto Aí vai depender Da sua brincadeira Botaria cerca De 4 GB Aqui Eu não utilizo muito Esse diretório Então pra mim 4 GB Estava de bom tamanho O TMP É um cara Que eu utilizo muito E por que Gerson? Porque todo Slack user Que usa por exemplo Slack builds E faz compilação Manual E gera seus pacotes Cria seus pacotes Ele usa esse diretório A maioria Não tô dizendo todos Tem exceções Tem pessoas que não usam Aí vai depender de cada um Quando eu falo Slack user Não quer dizer todos Todos né cara Mas alguns utilizam Outros não Mas o Slack builds Ele usa muito Esse diretório aí O meu diretório hoje Se a gente for Dar uma olhada nele Deixa eu tocar como root Pra pegar tudo mesmo Mas se eu for dar uma olhada No meu diretório O TMP Os HCS Vou pegar tudo aqui Vamos ver quanto Que ele vai estar ocupando Mais ou menos Aí Vamos dar uma pausa Que isso aqui vai demorar Que tem coisa pra caralho A última vez que eu vi Ele tava ocupando 17 GB Tá É coisa pra caralho E outras distribuições Por exemplo Como um débito na vida Utiliza muito poucas coisas Aqui no TMP Mas como no Slack A gente tá todos Os pacotes compilados Na mão Os meus por exemplo Os meus Slack builds São tudo aí Que automaticamente Ele joga pra aí Então Tem que ter um espaço maior E eu faço backup Desses caras Normalmente uma vez por mês Beleza Então olha só 17 GB totais aqui Ele tá puxando Então você vê Que é bastante coisa Que eu tenho aqui Muita coisa Já se tu não limpa Como eu falei Eu faço backup E quando eu pego Todos meus arquivos Meus pacotes aqui Aí eu vou lá E faço a limpeza Porque eu tirando Os pacotes Já reduz muito O tamanho ali Eu botaria como O TMP aqui O TMP eu botaria Com 20 GB Porque é um lugar Que eu uso muito Tá E mexe o app 4 GB Aí a gente teria Que fazer a soma aqui E remodelar Tá É assim que funciona É assim que eu sempre faço Se eu tivesse um HD de 1 TB Eu iria jogando Mais ou menos Por cima os tamanhos E depois Eu iria remodelando Até encaixar ali No tamanho total Do meu HD Fechou? Vamos fazer aqui A soma Olha só Aqui tem mais ou menos 103 GB 0.5 Os 500 MB Seria ali Do meu boot Então eu tenho que remodelar Isso aí Para encaixar certinho Vou ter que tirar De algum Botar em outro Para ficar mais modelado Tá Da onde eu tiraria Aqui Vou começar aqui Pelo meu TMP Tá Eu vou reduzir Aqui do meu TMP Esses 3 GB Tá Então 3 GB Aqui ele vai ficar Com 17 Fechou? Então falta Ainda 500 MB 500 MB Vai ficar faltando Então eu vou tirar Da onde? Do meu VAR 3.5 Eu vou botar aqui Fechei os 100 GB Então já está remodelado melhor Mais uma vez O VAR aqui Eu não utilizaria Ao invés de utilizar Esse VAR Eu preferia Pegar esse 3.5 GB Aí Jogar lá Para minha raiz E tirar o VAR fora Eu não utilizo ele Com frequência É muito raro O sistema sim Utiliza Mas eu preferiria Tirar ele fora Então tirar esse cara Fora aqui E aumentar na raiz E aumentar na raiz 3.5 aqui Tá É isso que eu faria Mas aí vai depender Do seu caso Uma coisa Eu quero falar com você Não use De jeito De maneira alguma O USR Separado Tá Porque pode dar pau Pode ser que o seu sistema Nem suba Isso até a própria Documentação do Red Hat Fala Para não utilizar Eles dão um aconselho Tá E eu nunca utilizei também Fechou? Então gente Poderíamos botar aqui Também nesse esquema Vamos botar de volta Aqui Deixa eu fazer novamente Aqui Só para vocês Verem melhor Botar o VAR aqui Vamos supor Que queria fazer um negócio Bem legal Aqui eu vou aumentar Mas eu vou botar Um tamanho ali Mais ou menos E o APT Aqui eu poderia botar Também O APT é de opcional Quando você instala Programas opcionais Eu tenho alguns programas Aqui Deixa eu aumentar Um pouquinho Aqui Ó O APT Eu tenho alguns programas Esses caras aí Eles estão ocupando aqui Então teremos que reformular Isso aqui tudo Para ter o tamanho ideal Ali dos 100 GB Que eu tenho de HD Aqui A gente teria que reformular Isso aí melhor Mas Como eu falei Como eu não uso o APT E não uso o VAR Aqui Então para mim Já não compensa Ter esses dois diretórios Separados Então eu utilizaria Esse esquema Que eu mostrei Ali para vocês Que é o BOOT A RAIZ O HOME É o TMP E o meu CHWA Eu usaria Esse esquema aí Então é isso galera Só queria falar Uma coisa para você Que provavelmente Alguém vai falar Alguma merda Que sempre tem Alguém que fale Esse esquema Que eu mostrei E é o que eu já Utilizei com o tempo E eu utilizo ainda Hoje em dia Principalmente o avançado Então não adianta Falar que está errado Porque eu vejo gente Que fala Ah esse esquema Está errado Não adianta Isso Não tem nexo Eu dei uma sugestão E basicamente Você pode pegar Sugestão E usar como base Cada um vai ter Um HD diferente De tamanho Alguma coisa assim Então vai ter que Pegar a sugestão E usar como a base De tudo Então não adianta Você dar o PT aí Que eu vou mandar você Se fuder Porque esse é o normal O Jeff manda mesmo Então espero Que eu tenha lhe ajudado Curte esse vídeo E também compartilhe Que é muito interessante E não esqueça O meu curso De programação E o meu curso De Slackware Ao vivo Está lá na minha Plataforma Para você se inscrever E a gente conseguir Passar bastante coisa Para você Beleza? Até o próximo vídeo E fui